A Comissão de Direitos Humanos se reuniu na manhã desta terça-feira e aprovou a realização de uma audiência pública sobre os despejos administrativos sem mandado judicial e sobre a crise de falta de moradia em Santa Catarina. Em requerimento apresentado ao colegiado, o deputado Padre Pedro Baldeceira cita duas situações que devem ser tratadas no encontro. Uma delas é o despejo na ocupação Vila União, em Fraiburgo, no Meio Oeste do Estado, em julho deste ano. Outra situação é a ameaça de despejo e desapropriação de 300 famílias que vivem nas comunidades Benjamim e Fé em Deus, em São José, na Grande Florianópolis. O debate está programado para o dia 8 de novembro no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas da noite. Outro evento aprovado pela comissão é o Encontro dos Conselhos de Direitos Humanos da região sul. A atividade foi solicitada pelo deputado Fabiano Dalluz e deve ser realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro no plenarinho da Assembleia Legislativa.